A Jobim Investimentos nasce da ideia, da primeira ideia da gente, enquanto consumidor, a gente sempre refletia o que eu tenho de melhor no mercado, como eu sou atendido no mercado, óbvio, trazendo as nossas experiências em outras instituições e de como a gente se relacionava com o cliente. A gente usa, a gente não usa melhor o que a gente vivenciou e o que a gente percebia, os pontos negativos que a gente percebia enquanto consumidor para justamente criar esse modelo e poder atender o cliente de forma mais isenta, de forma mais onde ele possa, de fato, ser dono de suas escolhas, onde ele possa ter uma relação muito mais completa com a instituição que o atende, estabelecendo primordialmente uma relação de confiança com esse cliente e de longevidade. A gente costuma dizer que aqui a gente não quer clientes imediatistas, a gente quer clientes que entendam o nosso propósito, que estejam com a gente de forma profunda e longeva. Eu sou o Raul, sócio fundador da Jobim e depois de 20 anos de mercado financeiro, pensando no que melhor apresentar para o nosso cliente, depois de muitos estudos e na prática aprendendo o que a gente trouxe mediante as crises que a gente viveu no Brasil desde 2008, me propus junto com outros sócios a montagem de investimentos. A gente sempre teve o propósito de construir uma estrada junto com o cliente, atender os propósitos deles e oferecer serviços para atingir os seus objetivos, os objetivos de cada cliente. A gente acredita muito nessa relação com o nosso cliente, tanto é que dentro dos nossos valores, os interesses do cliente estão sempre em primeiro lugar. Ética, confidencialidade, excelência e eficiência são valores que a gente carrega com a Jobim. O DNA do BTG Pactual tem muito a ver com o que a gente pensa. Historicamente é um banco que sempre lidou com altíssima renda, corporate, private, e ele trazer esse comportamento para o mercado de agentes autônomos eu acho que traz riqueza, traz conteúdo. Aqui na Jobim a gente pensa que não dá para a gente ter tudo e a gente não quer todos os clientes, a gente quer os bons clientes, justamente pensando em linha com o que o BTG imagina e prega. Eu acho que esse é o principal foco. Quando você entra no mercado e quer atirar para todos os lados, você perde justamente a qualidade no serviço que você se predispõe a prestar. A Jobim é uma empresa em construção, em um mercado em construção e o nosso berço é aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema, mas a gente não se restringe ao Rio de Janeiro. A gente entende que para atender esse público de alta renda, a gente precisa estar presente em São Paulo, na figura do nosso sócio, André Mazelli. Meu nome é André Mazelli, eu sou um dos sócios fundadores da Jobim Investimentos, tenho mais de 15 anos de experiência no mercado e sou o responsável pelo escritório aqui em São Paulo. Apesar de ser carioca e ter 15 anos de experiência no mercado, 13 deles foram aqui em São Paulo. E essa experiência, essa bagagem fez todo sentido quando decidimos montar a Jobim, porque estar presente no maior centro financeiro da América Latina é importantíssimo. Se você olha para os últimos anos, a relação do cliente com as instituições financeiras, ela tem mudado por completo. Cada vez o cliente está mais exigente em uma personalização do atendimento, uma proximidade. Se você olha para o mercado mais maduro, como os Estados Unidos, a gente vê que esse processo aqui no Brasil está só no começo. Tem um oceano azul para a gente navegar. O BTG é importantíssimo nessa nossa relação com o cliente, porque ele nos proporciona toda a estrutura de research extremamente premiado, uma estrutura de atendimento e especialistas que fazem com que o nosso atendimento para um cliente cada vez mais exigente seja ainda melhor. Desde o início, nós da Jobim sempre fomos muito criteriosos na escolha de novos sócios. pessoas que pensassem como a gente, que tivessem a mesma vontade de fazer a empresa crescer. E assim foi com o BTG. Quando surgiu a possibilidade de a gente trabalhar junto, eu lembrei de 20 anos passados, que a gente já trabalhou com pessoas que estão lá hoje, que são sócios, que cresceram no BTG, que são hands-on, que metem a mão na massa, que fazem o negócio acontecer. Assim que a gente quer caminhar junto, trilhar esse caminho lado a lado com o BTG.